Tá valendo, da Feira o Prato tá no ar, seja muito bem-vindo! Pode entrar porque aqui você sabe que a casa é sua e eu quero começar agradecendo todos os comentários, todo o carinho, toda a mensagem. Vocês são demais e por favor, continue reproduzindo as receitas, marcando a gente porque eu adoro ver o resultado de tudo que vocês fazem aí. Essa troca é sensacional. E eu preciso dizer que hoje eu preparei uma receita. Que é o ápice da cremosidade. Quando você olha pra mim, você fala o quê? Esse gordinho aí, além de simpático, ele é cremoso. Essa receita me representa hoje, Brasil! Me representa! Olha essa torta de milho com frango, cremosinha, deliciosa, suculenta, mas pra preparar ela, você precisa escolher um bom milho, como esse meu aqui. No caso, não sei como escolher. Fica tranquilo, fica tranquilo que eu vou te ensinar agora. O seguinte, ó, só dá uma olhadinha nos grãos do milho. Qual que é a ideia? Eles estarem mais branquinhos e estufados. Mas esse meu milho aqui tá perfeito pra fazer essa delícia, essa abundância de receita, que aliás, não parar de falar. Vou te ensinar a fazer isso agora. Começamos essa receita fazendo creme, porque a ideia é uma torta de liquidificador, aquela que a gente já conhece, que a gente come bastante, principalmente nessa época de meio do ano, que a gente faz, né, pra levar pra festa junina, pra todo lugar. A ideia é fazer essa torta mais cremosa dentro. Então eu vou fazer o creme usando o milho, que é a nossa estrela de hoje, e vou bater ele com o creme de leite aqui no liquidificador. Nosso milho e o creme de leite tá batido, vai reservar, mas antes eu preciso falar pra você. Não sei se vocês separaram, mas já tem algumas semanas que a gente tá de cenário novo, o Brasil super bonito. E mais do que isso, olha com a vista que eu tô cozinhando. Dá uma olhadinha, Ti, mostra ali. As árvores, tem uma árvore florida linda. Cozinhar assim, ó. Vocês, eu na cozinha, essa vista, tá gostoso demais. Cenário novo. Curti, viu? Curti muito. Nosso creme, voltando aqui, o nosso creme vai ficar reservado, enquanto a gente vai fazer o recheio agora da nossa massa. E depois da cebola vai entrar o meu frango, que eu já cozinhei ele em água, com um pouquinho de sal, e desfiei. Cebola douradinha, vou colocar agora o nosso frango aqui dentro. E junto com esse frango, o milho e o creme de leite que a gente bateu. Vai ser ele que vai deixar o nosso frango bem cremosinho. Salsinha. Vou temperar tudo isso daqui com sal e pimenta, e deixar refogar por mais uns dois minutinhos, pra esses sabores se misturarem todos. No liquidificador vou colocar o óleo, os ovos, o leite, farinha de milho. Pois é, tenho certeza que você, isso daqui é uma novidade pra você. A farinha de milho vai deixar a massa mais sequinha, vai dar um sabor especial, combinando com o nosso recheio. Vai farinha de milho e também a farinha de trigo. Eu vou bater tudo até ficar homogêneo, depois vou acrescentar o fermento e bater mais um pouquinho, só pra ele misturar na nossa massa. Massa pronta, for montada, eu vou colocar metade da minha massa aqui agora. Aqui em cima. Vou espalhar o nosso recheio. Tem outro segredo, além desse frango super cremoso, que eu vou colocar uns cubinhos de queijo coalho, que vai dar um sabor, vai deixar aquele gostinho de queijo. Se você não gosta do coalho, dá pra fazer... Derrubei, se ensina, pegou o câmera. Se você não gosta do queijo coalho, dá pra fazer com queijo Minas, que fica ótimo também. O queijo que você quiser, até a mussarela, fica delicioso. Mas eu vou colocar bastante queijo aqui em cima, vou cobrir com o resto da minha massa e polvilhar um pouquinho de queijo parmesão antes de levar pro forno. Essa belezura agora vai pro forno em uns 180 graus por uns 20 ou 30 minutinhos, até ela crescer, assar. O teste do palitinho aqui também vale. Espeta, se sair limpo, tá pronto. E ela ainda vai ganhar aquela cor bem bonita. E é lógico, eu vou cortar pra gente ver como ela vai ficar dentro. Ah, eu tenho certeza que você ficou babando nessa suculência. Ti, pega aqui dentro. Olha isso, olha a cremosidade desse recheio. Isso aqui não é uma torta de liquidificador qualquer não, Brasil. Isso aqui é uma torta de liquidificador elevada, uma outra potência, um outro nível. Isso aqui é uma evolução da nossa receita. É que é lógico que eu vou degustar agora, mas você tem que fazer na sua casa, não fica babando não. Se perder alguma parte dessa receita, já sabe. É só correr lá nas nossas redes sociais. Tem todo o passo a passo, quantidade. Se ficou dúvida, pode perguntar lá que eu respondo todo mundo também. Eu vou ficar com essa delícia, porque eu vou dividir essa torta linda com a minha equipe agora, logicamente. Mas você já sabe que a gente tem um encontro marcado semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, com muita coisa gostosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem jeito, né? Quem tem mão boa, realmente, arrasa, né? Chefe Lubitienzo, você é demais, menino. Dá a impressão de ter hora que até você se surpreende com o resultado. É tão bom que você é, de tão maravilhoso que é o resultado de tudo que você faz aqui pra gente. Obrigada mais uma vez, meu amor. Na segunda que vem tem mais um da Feira ao Prato. Olha a cara dessa torta, gente. Olha esse recheio. A suculência disso. Meu Deus. O que nos resta, né, Leão? Além de olhar e babar. E tentar fazer em casa. Tentar fazer em casa. Mas pra este momento, a única coisa que a gente pode fazer é olhar, babar, morrer de vontade. E você em casa também, hein? Coloque em prática e depois conta pra gente como é que ficou, tá bom? Quer fazer contato com esse querido? Através do Instagram. Arroba a chefe Lubitienzo. E na segunda-feira que vem tem mais um da Feira ao Prato. E aí